O Cesar no final desta partida em que o Agda empatou a duas bolas com o Cesarense, lembro-lhe o marcador, o Cesarense começou por marcar primeiro, o Agda ainda na primeira parte empatou a partida, no início da segunda colocou-se na frente do marcador, depois viu-se a jogar com 10 por expulsão, vermelho direto a Marcelo e já perto do final o Cesarense a chegar ao empate, resultado final 2-2, comigo já tenho o técnico José Rachão, Mister, muito boa tarde, não foi um jogo fácil efetivamente depois da expulsão do Marcelo, as coisas complicaram-se, foi por água abaixo a estratégia que o José Rachão tinha delineado para esta partida. Olha, sinceramente eu já estou, vou falar uma coisa, eu tenho vindo aqui, tenho dito que não preocupo-me com o jogo, preocupo-me em transmitir guerra à equipa, transmitir determinação e a terceira equipa eu não falo sobre ela, não falo, não gosto de falar sobre árbitros, porque é muita gente a falar de árbitros em Portugal e eu já estou cansado com isso e já me basto os programas da televisão que já me chateiam e tal. Mas eu andei 12 anos afastado do país e queria ver se não voltávamos a uma saga de treinadores de árbitros jovens que estão a aparecer e tem que se dar oportunidade, tem que se dar um benefício de dúvida, tem que saber. Em relação ao que se passou no domingo passado e o que se passou aqui hoje, é que neste momento nós com mais de 4 pontos estávamos numa situação privilegiadíssima na classificação e a verdade é esta, nós merecemos ganhar esses dois jogos, ninguém nos deu nada, nós trabalhámos, os rapazes trabalharam dentro do campo, era mérito nosso, mérito próprio e pessoal. E uma pessoa fica chateada, fica sem jeito, depois de acontecer uma coisa destas e ver que sinceramente eu não sei, eu não recebo. O árbitro é de Braga, é de uma cidade que eu gosto muito, já subi aquela cidade à primeira visão que é FAF, tenho um grande respeito para as pessoas de FAF, tenho um grande respeito para a cidade e é um clube que o meu nome também está na história do clube e merece respeito por isso. Merecia muito respeito hoje aqui e não me respeitaram, porque eu vou explicar e não vou falar mais nada, vou só dizer sobre isto, nem falo do jogo, nem falo mais nada, e vou explicar porquê, porque eu vejo o Benfica, o Sporting, o Porto, os clubes grandes a jogar na TV e vejo os jogadores e os treinadores chamarem de filho de para cima, não é para baixo. E hoje um jogador meu está caído no terreno, um colega está a pedir assistência, está a dizer, isto é o que diz-me o jogador e confirma aquilo que o árbitro me disse a mim, o jogador limitou-se a dizer, a senhora árbitro, chamou o homem, não chamou ele, e o jogador disse para o árbitro, mas você está a belurro ou o quê? Então o jogador está a cair, isto não é uma ofensa, comparado com aquilo que eu estou a falar, isto não é uma ofensa. Então dá um amarelo e diz-lhe a ele, você veja lá como é que fala para mim, é que isto é que é a personalidade do árbitro, você veja lá como é que fala para mim, porque se você voltar a falar, há proximamente uma rua, isto é que é a personalidade do árbitro, isto não foi nada, isto foi querer dar uma volta a um jogador, ou querer que o jogo não terminasse como estava. É a minha opinião. E tem que ser respeitada. Claro, exatamente. José Rachão, efetivamente eu compreendo que esteja aborrecido, porque efetivamente teve, como se chama dizer, o pássaro na mão, e acabaram por lhe obrigar a abrir a mão do pássaro. De qualquer das formas, o Agda deu uma demonstração de vontade de querer de raça, porque conseguiu segurar o resultado, ainda criou alguns equilíbrios, claro que não era fácil, mas o que é certo é que o Agda sai daqui de cabeça erguida, soma mais um pouco, a revolta é grande, é uma verdade, mas também, e conforme disse... Da maneira como estava o jogo, é isso, é isso, mas da maneira como estava o jogo, o Cesarense estava entregue. Estava entregue, baixaram os braços. E foi isto que veio levantar o Cesarense. Está a perceber? E eu não quero estar aqui a pensar coisas, não quero, não tenho esse direito, nem... Aliás, respeito toda a gente e tudo. Ah pá, mas desculpe, que lhe diga, pá? Ah pá, sinceramente, acabem com isto, pá. Ah, eu tenho um grande respeito por si, porque eu conheço-me, claro, nunca ouviu, mas eu recebi o clube da terra dele à primeira divisão. Tem respeito por mim. Ah, ministro, desculpe lá, não admito que ninguém me chame burro. E eu disse-lhe a ele. Ah, foi só isso. Eu nem pensava que tinha sido filho disto, ou filho daquilo, ou grandes nomes. Por amor a Deus, não se preside com uma equipa de futebol assim. É a minha opinião, não é? A não ser que eu, que tenho já uma idade avançada, e se calhar estou xé-xé, como as pessoas dizem. Se calhar já estou ultrapassado, e isto agora está tudo certo. E ainda por cima, se calhar, eu agora também sou estúpido. Também não sei ver as coisas. Não, 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 não sei o que é que está certo e o que é que está errado, mas não. Estou muito bem, tenho muita cabecinha, e nestes últimos dois jogos, não adianta estar a fazer exposições ao Conselho, por causa das nomeações. Isto não tem nada a ver com nomeações, nem tem nada a ver com nada. As pessoas que estão lá à frente a nomear os árbitros, tem que se ter respeito por elas, tem que se deixar nomear em quem nomeiam. Agora, os árbitros também têm que ter um bocadinho de respeito para as pessoas que os nomeiam. É assim ou não é? E não arranjarem estes caldinhos às pessoas, que agora... E eu não vou alongar muito mais, porque sei que isto não favorece absolutamente nada. Eu tenho a consciência que isto não favorece absolutamente nada. Eu perdi em Gondomar 2-0, toda a gente me ouviu. Houve um possível penalti, que foi penalti a nosso favor, numa altura que estamos a ganhar um zero, mais um jogo fora que aconteceu isto. E eu não disse mal do árbitro, nem disse, nem falei do árbitro. No domingo aconteceu o que aconteceu, eu não falei também do árbitro. E disse, eu não gosto de falar de árbitros. Agora, este jogo, infelizmente hoje, resume-se a isto. O Agda jogou bem, num campo difícil de jogar, porque a relva não é boa. O Agda gosta de jogar de futebol. Era um jogo de muitos contatos. Numa altura que nós estávamos por cima, sofremos um golo contra a corrente do jogo, mas mesmo assim reagimos e numa bola parada conseguimos igualar a partida. Na segunda parte, entrámos com uma vontade, com o vento a favor. Metemos um golo e continuámos à procura do terceiro, não viemos para defender o segundo. E, de repente, isto não foi um passo na mão. Isto foi como um baralho de cartas que se desenhou. Ainda tentávamos. Claro, depois tivemos que chegar no brilho, na atitude, na vontade, para ter pelo menos levado aqui um ponto. Agora imagino se, por exemplo, o Cesarense dá a volta ao jogo e ganha 3-2. Sabe o que é que as pessoas dizem? É, isto é futebol. Não é nada. É mentira. Isto não é futebol. Isto é mentira, não é futebol. É a minha opinião. Muito obrigado. José Rochão. O técnico do Recreito Fui da Agda, com algumas razões, sem dúvida, no seu descontentamento, no final desta partida, o Agda teve, conforme eu dizia, o pássaro na mão. A mão teve que ser aberta, o pássaro fugiu, os três pontos que iam para a Agda ficaram divididos entre um ponto em Cesar e um ponto para o Agda. Ficou, e esse é que fica para a história o resultado, 2-2, o resultado final. O próximo jogo é em Agda contra a equipa do Anadia, um derbi bairradino que vai poder assistir no Municipal de Agda no próximo domingo, ou então ver através da Recreito TV. Está terminado o nosso trabalho em Cesar neste final de tarde de domingo. Para todos desejo uma boa semana.